Olá, queridos! Nós falamos em outros vídeos sobre como ajudar as crianças a aprenderem a fazer xixi no banheiro. Depois eu fiz outro vídeo falando cocô no banheiro e agora nós vamos fazer um vídeo ensinando a criança a pedir, pedir para fazer as necessidades no lugar certo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todos os links do como ajudar a criança a fazer xixi, cocô no banheiro, porque se você perdeu é importante para a autonomia e independência dos nossos pequenos. Aproveita e já dá um joinha aqui para esse vídeo ser disponibilizado para mais pessoas e compartilha se você conhece alguém que precisa dessas informações. Agora nós vamos falar sobre como ensinar uma criança a pedir, pedir para fazer cocô, criança que se esconde, criança que acaba fazendo na calça se você não leva ela toda hora para o banheiro. Como que ela aprende então a discriminar que aquelas sensações são sensações relacionadas a fazer o xixi e o cocô no lugar certo e se comunicar com o cuidador para que uma pessoa adulta a leve para esse lugar. Então o primeiro ponto é ensinar a pedir através de troca de uma figura. Você pode imprimir, como eu acabei de imprimir aqui, uma figura do vaso sanitário e usar essa ficha para a criança se comunicar com você caso ela não seja ainda verbal ou caso ela não entenda ainda que precisa falar banheiro. Então você vai ficar atenta e vai perceber os sinais que ela vai dando, que já está na hora do banheiro, você sabe que naquele horário ou já faz um tempinho que ela não faz xixi ou ela começou a se esconder e então está na hora do cocô. Então você vai dizer para ela, vamos para o banheiro. Vai deixar a ficha disponível em cima de algum lugar e vai pedir para ela, pede para a mamãe ou pede para a Maíra, se você for a terapeuta, né? Pede, pega a mãozinha da criança, leva até o papel e faz ela te entregar e diz, banheiro, entendi, você está pedindo para ir no banheiro, banheiro. Vamos lá, pega a criança e leva até o banheiro. No começo, não vai fazer nenhum sentido para ela pegar um papel e te entregar. Com o tempo e com a consistência, fazendo isso todas as vezes no ambiente que você tiver, pede para a escola fazer lá dentro, faz você na sua casa, se você for sair para ir a algum lugar, na casa da avó, no shopping, leva o papelzinho junto, pode ser menor, pode ser qualquer desenho de papel, mas um símbolo que seja relacionado a banheiro, a vaso sanitário. Todas as vezes fala, vamos no banheiro, pega, dá para a mamãe. Ah, banheiro! Vamos! E leva imediatamente a criança para o banheiro, assim ela vai fazendo a associação. Todas as vezes que eu me comunico dessa forma, eu vou para o banheiro e tenho um alívio das minhas necessidades fisiológicas. Então, depois de algumas semanas, a criança vai começar a associar e aumentar a probabilidade dela sozinha e buscar esse material e te entregar. Aí, nesse momento, você vai ter a autonomia dela sozinha fazer essa troca comunicativa. Sempre associar a palavra, né, verbal, banheiro, para que ela possa também aprender a imitar, aprender a verbalizar a palavra correta. Então, me conta aqui embaixo o que você já tentou e depois faz isso que eu te ensinei, faz esse procedimento e depois volta aqui ou vai lá no arroba mairagaiato no Instagram e me conta por lá se está dando certo com o seu pequeno. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho